Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News. E depois de um pequeno recesso, voltamos à nossa programação semanal que te traz as principais notícias e informações sobre arte no Brasil e no mundo. Hoje vamos falar sobre o leilão de duas pinturas raríssimas de um dos maiores pintores entre os velhos mestres da pintura. Falaremos também sobre quais são os artistas vencedores do Prêmio Pipa 2023 e também quem será que foi o artista brasileiro que recebeu o maior prêmio da Europa. Além, é claro, das principais exposições do Brasil e de Portugal. Então não sai daí, se eu fosse você já deixava esse like que eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio. E aí, Paulo, tudo bem com você? De volta ao Brasil? Tudo bem, de volta na realidade, né, Thais? A gente tinha combinado, para quem não sabe, para quem me acompanha no Instagram ele sabe que eu fui para a França e para a Inglaterra, fui fazer lição de casa um pouco e a gente, eu juro, a gente tinha combinado de fazer as gravações porque, afinal de contas, não importa onde eu estou, porque a Thais está hoje na Bahia e eu estou aqui em São Paulo e eu podia estar lá na França mas, por uma série de aventuras e desventuras, não rolou, mas enfim, estamos de volta e eu quero dizer que a gente vai fazer mais alguns vídeos com o material que eu captei lá das minhas viagens. Quem me segue no Instagram sabe onde eu fui e, enfim, vamos fazer vídeos logo, logo para falar dessas viagens que eu fiz lá para mesmo, para pegar conteúdo. Bom, mas falando de notícia, vamos falar sobre leilões. O que aconteceu foi aonde? Foi na Christie's. Na Christie's aconteceu uma venda de dois Rembrandts e esses dois Rembrandts arrecadaram 70 milhões de reais. Por que esses Rembrandts arrecadaram tanto dinheiro? Bom, porque o Rembrandt, dos velhos mestres, assim, ele é um dos mais famosos, aliás, o meu favorito, mas essas duas obras eram uma das poucas que ainda estavam em mãos privadas. O que acontece quando um Rembrandt vai para uma instituição ou um museu? Raramente ele sai, raramente ele é vendido, a não ser que o museu esteja perto da falência, mas isso acontece raramente, por exemplo, no período das guerras. Enfim, quem quisesse ter um Rembrandt, essa era a última oportunidade e, por isso, o preço foi alto. Para quem não conhece o Rembrandt, e eu gosto de usar muito o Rembrandt como uma referência dos artistas que fazem questão de pintarem uma obra do começo ao fim, e eu falo assim, olha, o Rembrandt, ele nasceu no interior da Holanda, em Liden, e, aliás, tem uma curiosidade interessante. O Rembrandt, o nome do Rembrandt, eu anotei aqui um minutinho só, vale a pena a gente falar sobre isso. Um minutinho só que eu vou falar aqui. O Rembrandt, o nome do Rembrandt é Rembrandt Hermenson Van Hinn. Assim como uma série de grupos sociais na Europa, Rússia, Islândia, Escandinávia, você sempre usa o seu sobrenome se referindo ao seu pai. Então, Rembrandt, Hermenson, significa filho, é filho de Hermen. Van Hinn, Van significa de Hinn. Hinn é reno, que é um riozinho que passava na cidade de Liden. Então, o nome da pessoa, na época, meio que estabelecia de onde ele era, de que lugar, era quase que um mapa da localização da pessoa. É tipo o filho do Francisco da padaria. Exatamente, exatamente. Na realidade, eu seria assim, Paulo, filho do Manuel, da Van Tietê. Maravilhoso. Parece que fica mais bonito em outra língua. Exatamente. O português não ficou tão sonoro, mas é porque a gente entendeu o significado. Mas vamos embora. Sim, mas o Rembrandt, quando ele saiu de Liden, foi para Amsterdam, que no final dos 20, ele acho que tinha 26 anos, ele estabeleceu quase que uma fábrica de produção de retratos. E ele é uma grande referência na produção de retratos. Aliás, o Rembrandt é uma referência na produção de autorretratos. Acho que ele é um dos artistas que mais tem autorretratos. A questão é que ele produzia em massa, ou seja, você encomendava um retrato com ele e ele fazia o quê? Ele se concentrava no seu rosto. Aliás, eu vou procurar essa imagem, eu vou colocar aqui, porque eu fui na National Portrait Gallery. Não tem do Rembrandt, mas tem de outros artistas. E é comum os artistas começarem pelo rosto. Então, eles fazem todo o rosto, fica perfeito. E aí, depois, vem o pão com manteiga, que é colocar o fundo, a lateral. Posso dizer o porquê que eu, por exemplo, começo a pintar sempre pelo rosto? Porque você pode fazer um corpo maravilhoso, um fundo incrível, um cabelo estupendo, mas aí você chega e estraga no rosto. Você detona o quadro. Exatamente. Então, eu particularmente começo pelo rosto por isso. Não sei, Rembrandt. Eu concordo com você, mas também eu quero dizer a seu favor que na National Portrait Gallery, muito boa, eles reabriram, vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, aguardem, mas lá eles mostraram o raio-x de muitas obras. E quando você olha no raio-x, você vê que os olhos não estavam no lugar, eles trocaram a posição do rosto. Então, eles pintavam por cima. Sempre dá para pintar por cima. Porém, começar pelo rosto é uma ação mais segura, que vai dar tudo certo. Bom, enfim, voltando ao Rembrandt, ele pintava o rosto e ele tinha um grupo, uma empresa de produção de obras de arte ou de pintura. E ele entregava para os seus pupilos para fazer o resto do quadro. A não ser que a pessoa fosse muito, muito rica e ela falasse, não, eu quero um Rembrandt 100%. E aí ele pintava desde o rosto até o resto das coisas, da obra. O fato é que o Rembrandt era muito famoso na época, em vida. Ele ganhou muito dinheiro, mas, à medida que ele ganhou muito dinheiro, ele começou a gastar muito dinheiro. E ele terminou abrindo falência, num nível que ele teve que vender a todas as prensas. Por que prensa? Porque também o Rembrandt foi uma das pessoas muito importantes na parte de etim. Etim são gravura a risco, gravura por risco. E depois ele fazia, ele gravava numa placa de metal e depois imprimia isso. Então ele usava prensas para isso. E ele é muito importante nessa parte. Ele inspirou uma série de artistas, não só na época, como até hoje. Então, imagina como duas obras como essa não varem muito dinheiro, porque são as últimas obras que alguém pode ter em mãos, porque raramente elas vão voltar para um leilão como foi esse. Legal, né? Legal. Muito legal essa notícia do Rembrandt. Muito bem. Vamos colocar aqui na tela também os outros dois quadros do Rembrandt, que a Christie's também bateu um recorde bem grande, um de 33 milhões de dólares, que é o retrato de um homem com os braços, aqui em Goiço mesmo, de 1658. E um outro que se chama Senhora em Traje Preto e Boné e Gola, de 1632, vendido também por 28 milhões de dólares. A título de curiosidade. Mas assim, como via de regra, entendam que o preço de uma obra, ela termina sendo muito mais elevado por conta da raridade dela, a dificuldade de ter isso de volta no mercado. Então, as pessoas... Essa é a última oportunidade. Inclusive, os leiloeiros, para quem já viu um leilão grande como o da Christie's, da Sotheby's, você percebe que tem um leiloeiro. E ao lado tem umas bancadas onde ficam pessoas no telefone. Essas pessoas trabalham para Christie's ou trabalham para Sotheby's. E elas lidam com as grandes fortunas. São pessoas que querem comprar, mas não estão em outros países, enfim. E elas ficam no telefone. E a palavra-chave é, olha, isso aí é a última oportunidade. É a sua chance. Depois disso, você não vai ter. Então, eles ficam fazendo a venda para essas pessoas. Muito bem. Vamos para uma notícia aqui do Brasil. O Instituto Pipa anunciou os quatro artistas premiados para o Prêmio Pipa 2023. Na realidade, esse anúncio já saiu aí há uns 10 dias ou um pouco mais, que foi nesse nosso período de recesso, mas a gente achou que valia a pena falar sobre isso. Afinal de contas, o Prêmio Pipa é um dos principais prêmios da arte contemporânea brasileira. Nessa edição, estão participando ao todo 73 artistas, dos quais 61 foram indicados pela primeira vez, escolhidos pelo Comitê de Indicação do Pipa. O prêmio, então, manteve o mesmo formato das edições anteriores, que é sempre focado na produção mais recente. Ou seja, ele é voltado para artistas que realizaram a sua primeira exposição individual ou coletiva há, no máximo, 15 anos. Ao todo, então, foram quatro artistas premiados que demonstraram o quanto a produção artística brasileira é plural, misturando linguagens diversas e heterogêneas. Como também nos anos anteriores, esses quatro artistas vão participar de uma exposição no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, entre o dia 9 de setembro e 12 de novembro de 2023. Vamos falar os nomes aqui dos ganhadores. Glicéria Tupinambá, da Bahia, Eloi Elô Sanvoy, de Goiás, Igaacor Pérez, do Rio de Janeiro, e Luana Vitra, de Minas Gerais. Lembrando também que todos os participantes, todos os artistas indicados, também participam do prêmio Pipa Online, com uma votação do público pela internet. Então, os dois mais votados vão receber um prêmio de cinco mil reais cada e a votação começa em 31 de julho. E lá no Arte Ref, é claro, a gente também tem uma matéria especial sobre o prêmio Pipa e também tem mais informações sobre todos os artistas. Olha, é importante ter o prêmio Pipa nos olhos, porque o prêmio é uma boa referência de artistas que estão se destacando. Muitos desses artistas ainda ou estão ou vão estar em galerias de arte. Eu falo isso para as pessoas que querem investir em arte e procuram artistas que estejam com um preço bom para que, em um futuro próximo, as obras se valorizem. O prêmio Pipa é uma referência. Não é uma certeza de que esses artistas vão fazer sucesso comercial no futuro, mas é um bom indicador. Então, dentro dos indicadores que eu uso para saber se um artista vai fazer sucesso, o Pipa está entre eles. Pois é. E como não é um prêmio que você se inscreve, você é selecionado por esse comitê, mas os artistas que estão aí buscando uma visibilidade, é importante estudar quem faz parte desse comitê, como que funciona essa curadoria toda, quem são os artistas que já participaram, que já foram indicados e os que já venceram. Então, eu acho que o prêmio Pipa é importante de estudar. No nosso site, a gente tem uma matéria bem completa sobre o prêmio e o Instituto também tem um site muito completo. Então, se você está afim de entrar na mira do Pipa, vai estudar. Isso. Entre no site do prêmio Pipa, veja quem é essa comissão julgadora ao longo dos anos, porque elas terminam voltando. Siga essas pessoas no Instagram, fale um oizinho de vez em quando, admire o que eles escrevem. É uma forma de você entrar dentro do network que, eventualmente, se você segue essa pessoa, ela vai começar a olhar para você também, para o seu Instagram, que está perfeitamente compatível com o seu trabalho artístico. Olha, essa é importante. Nada de pôr foto do cachorrinho, a não ser que seja cachorrinho dentro da sua obra de arte, para que essa pessoa olhe para você e, eventualmente, possa até sugerir você para o prêmio Pipa num futuro próximo. Fica a dica. É uma dica importante. não é, Therese? Com certeza. Bom, vamos falar do outro... Desculpa, pode falar. Tem mais prêmio aí, né? Tem. Vamos falar, então, do Sildo Meirelles. O Sildo Meirelles foi o vencedor do prêmio Rosita Harfman. É um prêmio que é dado lá na Suíça. O prêmio são 150 mil francos suíços, dá mais ou menos 174 mil dólares no cabelo de hoje. Belo prêmio, hein? É um belíssimo prêmio. E isso, na realidade, só é um indicador da qualidade do trabalho do Sildo Meirelles que ele vem fazendo desde o tempo da ditadura. O Sildo Meirelles é um dos meus artistas favoritos. Por quê? Porque eu gosto muito de arte política e arte instigante. E o Sildo Meirelles, eu tenho que falar, pelo menos, das garrafas de Coca-Cola. Muito divertido os trabalhos das garrafas de Coca-Cola. Agora vou pôr um vídeo aqui mostrando um pouco disso. Mas no tempo que eu era criança, as garrafas de Coca-Cola eram todas de vidro e elas eram todas retornáveis. Então, você ia ao supermercado, comprava uma Coca-Cola, pagava mais caro, voltava com as garrafas vazias, eles te davam um cupom e você pagava mais barato para a próxima Coca-Cola. Esta garrafa, o que acontecia? Voltava para a Coca-Cola, era higienizada e voltava em circulação. Então, o que o Sildo Meirelles fazia? Ele usava um decalque de alta resistência e colocava mensagens revolucionárias nas garrafas de Coca-Cola para que elas fossem distribuídas para outras pessoas no ciclo. Então, era uma forma dele fazer uma contracultura no período da ditadura. Fantástico. Marquete de guerrilha? Marquete. Inclusive, tinha algumas garrafas, ele fazia assim, o manual de como fazer um coquetel molotov com uma garrafa de Coca-Cola. Divertidíssimo. E isso é só uma das coisas que ele fazia. Então, é diferente. Quando você compara, por exemplo, o Sildo Meirelles, não é uma comparação, mas eu vou falar, com o Duchamp, a gente está falando de ready-made. Ready-made são objetos que já existem. E aí, o que o Duchamp fazia? Ele pegava uma bicicleta, um banco, colocava a roda da bicicleta em cima de um banco e fazia obra de arte. O Sildo Meirelles não fazia isso. Ele pegava objetos do cotidiano e fazia interferências nesses objetos, dando um novo significado para eles. E aí, devolvia. E isso é interessante, porque ele é um artista extremamente ecológico, porque ele não usava nenhuma tinta, não usava nada, ele simplesmente usava objetos do dia a dia e fazia a inserção das mensagens dele. Então, eu acho que esse prêmio foi muito merecido e o Sildo Meirelles é um artista internacional e ele, junto com o... do Parangolé, como é que eu esqueci o nome dele? Nossa, fugiu o nome. Esta pessoa que eu estou colocando o nome na tela nesse instante foram os dois artistas que tiveram uma retrospectiva na Tate Modern, que é uma galeria ou museu em Londres. Helio Oiticica. Helio Oiticica, sim. Como é que a gente pode esquecer o nome do Helio Oiticica? Pelo menos eu esqueci o nome da obra dele. Bom, enfim. E ele foi um dos dois artistas que tiveram uma retrospectiva na Tate Modern, que também eu fiz um vídeo lá. Vocês vão gostar bastante dessa Tate Modern. A Tate Modern é uma galeria que foi lançada... Quando eu falo galeria, é um museu, né? Porque é uma galeria pública. Ela foi criada em cima de uma usina termoelétrica que tinha no sul do Rio Tamsa e ficou lindíssimo. Foi inaugurada em 2000 e é fantástico. Tem, assim, muito espaço e a retrospectiva que o Silvio Meirelli esteve lá foi fantástica. Enfim, parabéns para o Silvio Meirelli. Muito merecido esse prêmio. A cerimônia da premiação vai acontecer dia 22 de setembro em Zurich. Vamos ver se a gente consegue imagens aqui e depois a gente mostra, né? Quem tiver uma passagem de milhas e que estiver disposto a nos doar, aceitamos passagens para Zurich para fazer a cobertura da premiação. Por favor, mande para o nosso e-mail. A gente faz todo o resto. Pode deixar que o botel... Duas passagens, viu, gente? O botel eu peço para outra pessoa. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, e a presidenta da Funarte, a Maria Marighella, anunciaram os editais do programa Funarte Retomada 2023 para a alegria de todos e todas. As inscrições gratuitas ficam abertas até o dia 28 de agosto. o tempo é curto, então vamos correr, e serão realizados por meio de formulários online. Os editais têm o objetivo de incentivar a arte e a cultura brasileira de todas as regiões nas áreas das artes visuais, circo, dança, teatro e música. O total previsto pelo MINK é de 100 milhões para a reconstrução da Política Nacional das Artes, que é uma das prioridades do nosso atual ministério. Eu não quero polemizar aqui, mas essa foi uma matéria que a gente recebeu direto da assessoria de imprensa, mas presidenta é errado, porque não tem a ver com o feminino ou masculino, é presidente, senão seria, eu acho que a gente trata todo mundo com igualdade de gênero, de opção, mas a gente tem que, às vezes, pecar pelo português, certo. Então eu só queria fazer essa correção, eu sei que a gente fez isso com uma leitura em respeito à assessoria de imprensa, mas é importante que não se escreva a presidenta. Mas, sem querer polemizar aqui, vamos falar do Museu de Arte do Rio de Janeiro, que continua as comemorações dos seus 75 anos com a exposição Mã, Rio, Origem e Construção, que abrirá ao público no dia 22 de julho, vulgo amanhã, é isso? Acho que é. A exposição apresentará, aliás, não, vulgo hoje, porque eu vou colocar esse vídeo hoje, no dia 22 de julho. A exposição apresentará cerca de 160 itens documentais, incluindo fotografias, cartas e jornais do acervo de pesquisa da própria instituição. E agora vamos para Minas Gerais, três exposições gratuitas para os mineiros e mineiras, movimentando aí a cena artística e cultural da região. A primeira é, ao lado de um pardal, o Dia Dorme Antes, de Bridge da Campbell, na Galeria de Arte Mamacadela, em Belo Horizonte, até o dia 6 de agosto de 2023. A outra é Walter Firmo, no Varbo do Silêncio, a Síntese do Grito, já falamos sobre essa exposição aqui, então vamos relembrar, porque Walter Firmo, é sempre bom a gente recapitular aqui, no Centro Cultural do Banco do Brasil de Belo Horizonte, até o dia 18 de setembro, e também Cosmogonia Inventada, de Rafael Matos, até o dia 10 de outubro de 2023, no Museu da Mutuca, em Nova União. A partir do dia 22 de julho, Realidade e Simulacros apresenta obras inéditas e realidade aumentada no Jardim de Esculturas e em diferentes pontos do Parque do Pirapuera, aqui em São Paulo. A exposição reúne obras de coletivos e 10 artistas. Vale a pena conhecê-lo. A Bienal das Amazônias acontece pela primeira vez entre 8 de agosto e 5 de novembro. Essa Bienal foi pensada e desenvolvida por artistas, produtores e criadores que vivem na Amazônia com o objetivo de provocar reflexões sobre a identidade plural do território. Com um corpo curatorial coletivo e constituído apenas por mulheres, a Bienal traz o tema Bubuia, Águas como Fontes de Imaginação e Desejos. E reúne, então, 121 artistas de 8 países que fazem parte da Pan Amazônia e da Goiânia Francesa. A Bienal acontece em Belém do Pará. Muito legal. Essas são as notícias de hoje, mas vamos gravar essa semana ainda algumas coisas que eu peguei lá na Europa e que... Sabe que vale a pena? Bom, sempre vale a pena viajar, mas, assim, às vezes, essa viagem eu fui com outros olhos e eu fui olhar detalhes de coisas que eu não percebia antes. E eu queria só falar, dar um teaser do que eu percebi, por exemplo, quando eu fui na Tate Modern. A gente falou aqui sobre o Silvio Meirelles. E eu fui ver uma exposição na Tate Modern e as exposições são bem caras. A gente está falando assim, para você entrar na Tate Modern em uma exposição específica são praticamente 80... quase 100 reais. É bastante caro. E na Tate Modern, por exemplo, eu fui em uma das exposições e estava assim, custa 18 libras e aí, entre parênteses, sendo 3 libras como doação para a Tate Modern. Então, quer dizer, eles já te passam o preço com a doação que você vai fazer para a Tate Modern. eu achei estranho e eu falei, nossa, uma pessoa que está aqui termina fazendo essa doação querendo ou não querendo porque ela fica constrangida. E eu, como cara de pau que sou, eu perguntei para a mulher do caixa, eu falei, essa doação, ela é mandatória? Ela falou, não, não é não. Eu falei, então eu queria pagar pela exposição. Aí ela me cobrou 15 libras. mas é interessante para quem trabalha na parte de gestão de museus é como as pessoas na Europa elas empurram para que você faça doações. Elas deixam, elas já deixam clicados que você vai fazer a doação e você tem que pedir para não fazer a doação. Interessante. E para quem trabalha com a ciência comportamental, esse é um truque que converte muito mais. Eu tenho certeza que a Tate Modern está fazendo muito dinheiro em doações por este tipo de atitude no caixa. Mas eu vou falar mais sobre isso quando eu fizer o vídeo sobre a Tate Modern. Interessante, né? Eu lembrei de uma notícia que a gente trouxe aqui outro dia a respeito dos museus italianos que estavam cobrando também uma fração assim de... no ingresso para ajudar o museu que foi inundado pelas chuvas para recompor o acervo. Então realmente a galera tem algumas alternativas interessantes para conseguir... Claro, não é o mesmo caso, mas é isso. Chega ali no caixa e já tem algumas alternativas para arrecadar mais. Isso, você tem que pedir para não doar. Então, se você não falar nada, é como na conta. Sempre vem assim, a conta... Antigamente eram 10%. Hoje eu percebi que já são 15%, as pessoas adicionam mais. Você pode falar, olha, eu não quero pagar 10%. Não é uma obrigação, mas a gente nem mais... Já está tão embutido dentro da nossa cultura que a gente paga. Tudo bem, não estou falando sobre justiça, estou falando sobre forma de você pedir dinheiro a mais. E isso foi interessante, essa minha percepção sobre como atua a Tate Modern. Muito bem, estou ansiosa para ver então esse seu novo conteúdo do seu rolê por esses museus e galerias na Europa. quero agradecer todo mundo que chegou e nos acompanhou aqui até o final. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Se você nos acompanha pelo podcast também, avalie o nosso programa e recomende para um amigo ou alguma amiga. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.